Música 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 Vai brilherro Vamos que vamos, vamos que vamos Para a votação Como isso aqui vamos aqui O c és aqui o VDIEX Foi mais criativo no primeiro round Faz barulho O c és aqui o Cássio Foi mais criativo no primeiro round Faz barulho O o o o o o o o 1x0 A dopla de cá Cássioесo Música 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 Que aula Eu faço uma rima que logo puja, porque isso aqui tá dentro do meu pulso Então você tem de culpa, né, mostrando que o clima fica sombrio Tá puçando nas minhas veias, percorrendo com o meu filho Aí, mano, tô vendo que você é mongol, o clima tá sombrio Só me rima aí, já faz sol, fica ligeiro, mano, cê pode vá, vou te falar É tanto sol porque na batalha vou te rimar Então pode crer, agora eu vou falar Faz sol, eu vi, nós vamos lá, e bem nos dá, é doar Então pode vá, me diga, mano, o que eu vou fazer na ideia sem gesticular Mano, tô vendo que na rima será eficaz É essa boata, né, mano, eu tudo faz cara de gás Segura, moleque, você é um vacilão, porque minha mente aqui é tipo campo de concentração Campo de concentração, mas cê é tolo Cê vem com gás e eu traz e logo fogo Então pode vá, cê entende, aqui é livre E eu tô na volta pra passar, me mata a Hitler É o gás e o fogo aqui na pista Então vamos fazer uma fusão e tacar fogo nos racistas Fica no fogo, fiquem no Brasil, mas a vida de calo Pode crer, então, aqui é o pé, né, plasma Então pode crer, fogo, vamos, não quero, fantasma Então cê entende, mano, a ideia é quem chama Tô que nem tocha humana, rimando, não sou bacana É, o motoqueiro é o fantasma, que na moral Vai passando pela polícia, cortando, que giro por grau Fica no giro, avance, é esperto Porque o Flavio já vai rimando, é o dialeto É, o terceiro round, terceiro round, terceiro round Terceiro round, mano, um a um, certo? Cássio versus Flavio Terceiro brabo Que que a batalha é boa, grita o quê? Soque! Palma, galo, DJ Coloca a mão pra cima, quem passou de soberante O que cês querem ter? Soque! Cês passeou mesmo? Passou mesmo, né? Ta ouvindo o outro mesmo, né? Entendeu? Oh! 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 Ah! Mas esse cara que é pra iconicar Falou eu no rap, meu tempo, sem saco Então respira, respira, meu mano, cê sabe que agora engatira Sou o Sniper Facil pararam meu mano cê ta na minha vida Respira, respira Agora eu vou te falar Respirei, já é hora de matar E você fica ligeiro, moleque E eu respiro, já me inspiro E eu tô vendo que você pega o mic, mano Aqui você tá te maniquilando Eu tô maniquilando, eu disse sempre que eu chego na rima Você tá respirando, cuidado Com esse ventinho que eu sou, cura com o catrita E eu falo, né, meu mano Vou chegar lá, mandando com o mic na mão Tá na sua boca, tá respirando, cruzão Distruição, contofão Toma, meu mano, que você é O furacão catrita Mas o Flávio é diferente É furacão com as rimas Então o bagulho não é novo É pra destruir sua barca Porque agora, meu mano, o Flavinho rimando O Flavento exala Esse exala, mano, eu tô disparando E nem tô com o golpe, cê fala de mim Não é verdade, é instrumento, é elemento, chuchu, hip-hop Sabe que eu te falo, né, meu mano Vai chegar lá, mandando um risco, escando Pensei que ela já é um bravo, um rato Sabe que isso foi chegando, e esse é um artefato Na verdade, mano, eu tô falando que o bagulho é louco Agora, meu Flavinho vai mandando a poesia Na verdade, eu tô rolando, não preciso de um pedaço Porque eu vou ganhando vocácio na ideologia O religião da mulher é tão Tudo que eu falo, que essa aqui vai ser só E agora, eu vou chegando, moleque, eu vou arrumar E esse que eu até aqui, eu vou mandando o putachão Ah, fala se você quer chegar e falar de ideologia, né, meu mano? Se você tá falando é tão simples, sua mente tá vazia Eu, mano, você, velho, sabe agora, então pedi E você fala muito de ideologia, é cuzão Ideologia, você não tem simples Minha mente não tá vazia, mano Eu te mando me tomar no cu Minha mente tá vazia do preconceito Porque eu tô quebrando vários tabus Então você fica no gelo, conecta E agora que você dá falha Eu já quebrei vários tabus E acabei de quebrar nessa batalha Batalha do Galo toda quarta-feira A partida do Tua, né, certo? Vamos pra votação Que na batalha do Galo é só um que ganha E o outro... Apoia! Que é essa que o Cássio Foi mais criativo nesse terceiro round E faz barulho! Que é essa que o Flavinho Foi mais criativo nesse terceiro round E faz barulho! Flavinho e o Figueiredo estão na grande final Salva de palma pro Joe e pro Flavinho Fale isso! É, mas a parte vai levar de pintura ou não, mano